O quão raro é o seu corpo? Apenas 11% das pessoas no mundo tem o cabelo castanho Só 11% das pessoas tem o cabelo encaracolado Enquanto 45% tem o cabelo liso E o resto tem o cabelo um pouquinho enrolado 0.03% das pessoas tem heterocromia Que é quando seus dois olhos tem uma cor diferente um do outro 9% das pessoas são canhotas e eu sou uma delas, oie 10% das pessoas tem um negócio chamado dedo do pé de Morton Que faz o seu dedo do meio do pé ser maior do que todos os outros Inclusive a Estátua da Liberdade tem isso 20% das pessoas no mundo tem um espacinho entre os dois dentes da frente E 25% tem o dente perfeito E nunca vão precisar de aparelho ou qualquer coisa parecida Então depois se inscrever, me fala